Após o Senhor, meus irmãos, se está feliz de estar na casa do Senhor, amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nesta manhã, nós vamos a palavra do Senhor agora, e eu creio que Ele falará conosco nesta manhã, como Ele tem falado nesta casa, e a Sua Palavra vai encontrar um espaço em nossos corações, assim eu creio, enquanto você está em pé, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1, Colossenses capítulo 3, o Espírito Santo tem trabalhado neste lugar, e às vezes os irmãos nos ouvem falando isso, pode parecer às vezes repetitivo, e pode às vezes soar que estamos forçando alguma coisa, mas é interessante quando eu cheguei aqui nesta manhã, e eu fui falar com o irmão Billy, e eu disse, irmão Billy, você está lá me interpretando corretamente, e o Billy respondeu, sim, então eu quero te passar aqui a passagem bíblica, nós vamos estar lendo em Colossenses 3, e o Billy me respondeu, sério, pastor? e eu respondi, você está sério? ele disse sim, e o Billy respondeu, você está de brincadeira? eu falei, não, vamos ler em Colossenses 3, esta é exatamente a passagem que a gente estava lendo agora, neste momento, e não só agora, eu tenho meditado em Colossenses 3 nos últimos dias, você pode louvar a Deus por isso, Colossenses 3 nos diz assim, Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, desde então você foi criado com Cristo, sete seus hearts em coisas de cima, onde Cristo está sentado na mão de Deus, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, sete seus minds em coisas de cima, não em coisas de terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, for você morreu e a sua vida está escondida com Cristo em Deus, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória, Senhor, estamos na tua casa mais uma vez, e queremos ouvir a tua voz agora, que teu Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Pode tomar seu assento, todas as pessoas neste mundo estão buscando alguma coisa, eles estão atrás de algo, pode ser conhecimento, pode ser relacionamento, pode ser trabalho, pode ser dinheiro, pode ser uma faculdade, pode ser uma educação, coisas materiais, coisas materiais, às vezes estão atrás de propósito, talvez você esteja atrás de um propósito, segurança, estabilidade, estabilidade, enfim, de várias coisas, muitas coisas podem vir à mente, e isso praticamente toma o seu tempo, e isso pode tomar todo nosso tempo, pode consumir todos nossos pensamentos, toma toda a sua energia, que pode consumir toda a nossa energia, mas além dessas muitas coisas, e que são lícitas muitas vezes em si, que são justas, que são coisas que são worth a pensar em si, para você e eu, crentes em Cristo Jesus, cristãos em Cristo Jesus, igreja do Senhor Jesus Cristo, igreja do Senhor Jesus Cristo, geração eleita, chocos, chocos, sacerdócio real, nação santa, nação santa, a povo adquirido por Deus, a chocosha de Deus, tem uma ordenança muito maior do que isso, nós temos uma ordem maior ordem do que isso, para que nós busquemos, para que nós busquemos, as coisas de cima, as coisas de cima, para que pensemos, para que pensemos, nas coisas de cima, em coisas que estão abertos, e não nessa terra, e não em coisas de terra, mas por que buscar as coisas de cima, eu estou nesta terra, eu não vejo o que está lá em cima, eu vejo o que está aqui embaixo, eu vejo o que está no mundo, eu vejo o que está no mundo, mas o apóstolo Paulo, ele vem, ele escreve esta carta, aos Colossenses, e ele então nos abre uma cortina de realidades, e então ele abre para eles uma cortina de uma nova realidade, de realidades que são, na verdade, inacreditáveis, a não ser pelo Espírito de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus, porque elas vêm de uma fonte, porque elas vêm de uma fonte, que não é de nenhuma outra fonte, porque não há nenhuma fonte, a não ser a Palavra de Deus, além da palavra de Deus, e ele vem, então ele abre esta cortina, e ele mostra para nós, e ele mostra para todas as pessoas, para cada pessoa, que se você tomar posse delas, se você tomar posse dessas realidades, e se você tomar posse dessas realidades, você vai viver, você vai viver, diferentemente, do que a maioria das pessoas deste mundo, da maioria das pessoas neste mundo, e aqui nós vemos, e aqui nós vemos, que essas realidades, que essa realidade, nos dizem que nós precisamos buscar, nos dizem que nós precisamos buscar, pensar nelas, pensar nelas, e ele vai escrever neste texto, e ele vai escrever neste texto, algumas razões para isso, a couple of reasons for such things, e a primeira delas, and the first one is, está no versículo 3, que nós acabamos de ler, it's in verse 3, that we just read, diz que nós, and it says that we, morremos com Cristo, a primeira razão para buscarmos as coisas de cima para pensar nas coisas de cima é porque morremos com Cristo já morremos o pior já passou a morte ficou para trás a morte ficou para trás não importa quanto vamos sofrer neste mundo o pior já passou já morremos com Cristo mas ainda podemos morrer pastor sim fisicamente neste corpo mas a nossa alma viverá para sempre com o Senhor com o Senhor você pode levantar sua mão você pode glorificar a Deus por esta verdade e agradecer a Deus por esta verdade que é por isso que em Galatians 2.20 Paulo diz que nós já estamos crucificados com Cristo Paulo diz que nós já estamos crucificados com Cristo em Colossenses 2.12 em Colossenses 2.12 diz que nós fomos sepultados com Cristo no batismo e que nós fomos batidos com Ele no batismo e em Romanos 6.3 diz que nós estamos mortos para o pecado isso já é razão suficiente para nos considerarmos pessoas do céu e buscarmos as coisas do céu porque nós estamos mortos para este mundo que jaz no maligno que está morto em seus pecados e a segunda razão que Paulo vai nos dizer além de nós estarmos mortos em Cristo está no versículo 1 ele vai nos dizer já ressuscitamos com Cristo nós ressuscitamos para uma nova vida e nós ressuscitamos pela fé no poder de Deus e nós ressuscitamos no mesmo poder de Deus e nós ressuscitamos no mesmo poder de Deus e nós ressuscitamos no mesmo poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos por o mesmo Espírito que criou Cristo do morto então quando você crê em Cristo algo acontece algo acontece da mesma forma que aconteceu com Cristo quando Ele foi ressuscitado pelo Pai quando Ele foi criado de novo pelo Espírito Santo pelo Espírito Santo de Deus Jesus morreu nós morremos Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou e nós ressuscitamos juntamente com Ele mortos mas ressuscitados em Cristo louvado seja o nome do Senhor e Paulo continua uma terceira razão para que nós busquemos as coisas de cima e não as coisas da terra está no verso 3 onde diz porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus a nossa vida está contida em Cristo a nossa vida está segura em Cristo está segura em Cristo e Paulo no capítulo anterior ele vai falar sobre os falsos mestres que alegam ter uma sabedoria escondida que consideram que têm um conhecimento apenas para controlar pessoas apenas para controlar pessoas colocando um julgo sobre elas colocando um julgo sobre elas dizendo não faça isso não faça isso não toque nisso não toque naquilo toque naquilo mas a sabedoria do crente está em conhecer a Cristo em conhecimento de Cristo porque em Colossenses 1 26 diz que o mistério que estava escondido por todos os séculos foi agora manifestado a todos aqueles que creem e eu creio que nesta manhã nós estamos aqui com o povo que creem e eu creio que nós estamos aqui como pessoas que creem aquilo que estava escondido por todos os séculos por todos os séculos e isso não é apenas revelado para alguns iluminados para uma meia dúzia de escolhidos para um povo especial é aberto aos santos e santos na Bíblia é um termo geral que descreve para todos aqueles que creem Jesus então quantos santos nós temos aqui então a Bíblia nos diz que para você que creu em Cristo Jesus foi revelado algo que estava escondido pelos séculos e agora está ao teu conhecimento e agora você tem conhecimento em Colossenses 2, 3 vai nos dizer em Colossenses 2, 3 em Cristo estão escondidos em Cristo estamos escondidos em Cristo todos os tesouros da sabedoria todos os tesouros da sabedoria e da ciência e da ciência logo se nós estamos escondidos em Cristo então se nós estamos escondidos em Cristo So that means that we are together with the treasures and the science of God's knowledge. You didn't understand. If we are in Christ. We are together. With the wisdom. But not just wisdom. With the treasures of knowledge and of science. The world is after knowledge. The world is after wisdom. The world is after science. The world says that science will lead us to progress. To order. That knowledge will lead us into the healing of all things. That human wisdom will lead us into a peace. But if you know a little bit of history. You know that this is nothing but a myth. Because the treasures of wisdom are in Christ. And we are in the same place. So you have reasons this morning. To extend your hands to the air. And say, God, thank you. Because I'm in a place. Hidden in you. Secure in you. Where the treasures of wisdom lay. With the treasures of science. With the treasures of knowledge. And I thank God for this. And I glorify God for this. That besides us being small. Of being fragile. We are hidden on the rock. And in the Old Testament. There's two passages. That talks about being small. But hidden on secure things. In Provérbios 30, 26. In Provérbios 30, 26. Vai nos dizer que os coelhos não são um povo poderoso. Os coelhos. The rabbits. It says that the rabbits. Os coelhos não são um povo poderoso. That the rabbits are not a strong people. Mas eles fazem a sua casa nas rochas. But they build their homes on the rock. Yes. São seres frágeis. They are fragile creatures. Mas estão escondidos em algo firme. But they are living on something secure. E no Salmo 91. In Psalm 91. Vai nos dizer assim. And it says like this. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. He who rests under the wing of the mighty one. A sombra do onipotente descansará. In the shadow of his mighty wings he shall rest. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus. O meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. I will save the Lord. He is my refuge. And my high fortress. And in him I shall trust. Porque ele te livrará. Do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. Because he will deliver you from the. Do laço. Now read more. E ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas estarás seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os espanto noturno. Nem seta que voe de dia. Nem peste que ande na escuridão. Nem mortandade que assolha o meio dia. Mil cairão ao teu lado. E dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás. E verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Ó Altíssimo, é a tua habitação. Ó E aí. Whoever dwells in the shelter of the Most High. Will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord. He is my refuge and my fortress. My God in whom I trust. Surely he will save you from the fowler's snare. From the deadly pestilence. He will cover you with his feathers under his wings. And you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night. Nor the arrow that flies by day. Nor the pestilence that stalks in the darkness. Nor the plague that destroys that midday. A thousand may fall at your side. Ten thousand at your right hand. But it will not come near you. You will only observe with your eyes. And see the punishment of the wicked. If you say, the Lord is my refuge. And in you make, you make the Most High your dwelling. Você pode louvar ao Senhor. Can we glorify that? We are hidden in Christ. Estamos com os nossos pés na rocha. We have our feet upon the rock. Mesmo pequenos. Though we are small. Mesmo fracos. Weak. Nós estamos escondidos nele. We are hidden. E esta carta aos Colossenses, então, é muito rica. And this letter to the Colossians. Porque ela traz estas realidades para nós. It is a very rich letter because it brings its reality to us. And for us to understand Colossenses properly. É bom conhecermos bem a carta aos Romanos. We must get to know the letter to the Romans also. E também a carta aos Efésios. And the letter to the Ephesians. Porque Romanos vai nos dizer. Because the Romans will show us. Que Deus resolveu o problema do pecado do homem. That God resolved the problem of sinful men. Com base na obra do Senhor no Calvário. Based on the work of the atonement of Jesus on Calvary. E Efésios. Vai dizer que Deus nos deu algo completamente novo. It's going to say that we have received something completely new. Com base na obra do Senhor. As a foundation of God's work. Mediante a ressurreição de Cristo. Through the death of Jesus Christ. Então veja que Efésios começa seu ensino onde Romanos termina. So you see that the letter of Ephesians starts a teaching that the letter of Romans finishes. Então e Colossenses vai estar justamente entre as duas. So you see that the letter of Colossians is kind of between these two. E ele vai colocar uma mão em Romanos. E ele vai colocar uma mão em Romanos. E dizer que nós morremos com Cristo. E ele vai colocar outra mão em Efésios. E ele vai colocar outra mão em Efésios. E diz que nós morremos com Cristo. Mas ressuscitamos com Cristo. E estamos escondidos nele. E estamos escondidos nele. E estamos escondidos nele agora. So Paul starts talking about this theme. In all of this letter. But this letter is not just the Colossians. It's nice for us today. It's for us to comprehend this reality. To take possession of it. To rise up as God's people. To seek the heavenly things. To think of the heavenly things. Because up there. There is good things. Mas você está perguntando. Mas por que pastor? Buscar especificamente as coisas de cima. O que está lá? But why specifically. Seek these things that are there. Eu não respondo nada. I will respond nothing. Paulo vai responder. Paul will answer. Versículo 3.1 Verse 3.1 Que abamos de ler. Buscai as coisas que são de cima. We just read. Seek the things that are above. Onde Cristo está. Where Christ is. Onde Cristo está. Where is Christ? Já seria suficiente para responder. Onde Cristo está. Where is Christ? E eu vou dizer para você. Cristo está bem lá em cima. I'm going to tell you. Christ is way up there. Ele está bem no alto. He is very high. Ele está acima de toda criatura. He is above every creation. Ele está acima deste céu físico. He is over this first physical heaven. Ele está acima do espaço. Ele está acima do que nós achamos. Ele está acima do que nós achamos. Ele está acima do que nós achamos. Pensamos. Above what we imagine. O que nós compreendemos. Ou o que nós compreendemos. Aliás, Estevão, o primeiro mártir. Matter of fact, Stephen, the first martyr. Em Atos capítulo 7. Em Acts chapter 7. Ecoando Isaías 66. Ele estava ecoando Isaías chapter 6. Onde Deus diz. O céu é o meu trono. O céu é o meu trono. E a terra é o chão dos meus pés. E a terra é o chão dos meus pés. Veja a altura que está o nosso Deus. Veja a altura que está o nosso Deus. E nós nos preocupamos com os nossos probleminhas. E nós nos preocupamos com os nossos probleminhas. Olha o tamanho do seu Deus. Olha o tamanho do seu Deus. Ele coloca os pés na terra. E nós nos afligimos tanto aqui. E nós estamos tão afligados por tantas situações do dia a dia. Olha o tamanho do nosso Deus. Olha o tamanho do nosso Deus. Olha onde Ele está. Olha onde Ele está. Olha onde Ele está. Ele está lá em cima. Então, Paulo continua. Ele está lá em cima. Mas Ele está à destra de Deus. Ele está à destra de Deus. Um lugar de honra. Um lugar de dignidade. Um lugar de dignidade. Um lugar de poder. Um lugar de poder. De autoridade. Of authority. Não abaixo de Deus. Não abaixo de Deus. Não abaixo de Deus. Não abaixo de Deus. At the right hand of the Father. Agindo como Deus. Working as God. E Deus agindo através dEle. E o Senhor trabalhando através dEle. E Ele nos diz ainda lá em 1 Pedro 3.22. E Ele está à destra de Deus. E Ele está à destra de Deus. E Ele está na parte de Deus. E Ele está na parte de Deus. e ele levou o sujeito todos os anjos e ele levou o sujeito todos os anjos autoridades e poderes e poderes e todos os poderes do universo estão sob seu controle e todos os anjos e poderes e poderes estão em submissão a ele por isso que lá em Romanos 8.34 Paulo vai dizer que por esta posição que ele está à destra de Deus ele tem a capacidade de interceder por nós e ele está intercedendo pela tua vida diante do Pai você pode louvar a Deus por isso você pode levantar a mão por isso ele está no alto ele está à destra de Deus e ele intercede por nós mas tem uma terceira característica além de estar muito alto a terceira característica de Cristo além de estar muito alto à destra de Deus ele está assentado ele está assentado isso nos diz o que? o que isso nos diz? que ele está com a sua obra consumada que sua obra está terminada que sua obra está terminada a sua grande decisiva obra de salvação e seu grande decisiva obra de salvação não tem nada a fazer o pecado foi pago o preço do pecado foi pago o preço do pecado foi pago E em Hebreus 1, versículo 23, ele diz que depois de consumir o pecado, ele se sentou na mão do Senhor, nas alturas, em altas lugares, e não precisa mais nada que nós precisamos então realizar para esta obra. E não há outro trabalho que precisamos adicionar para nós, porque ele fez tudo por nós. E onde Cristo está, coisas boas também estão, meus irmãos. E onde Cristo está, coisas boas também acontecem. O que Cristo está, coisas boas também acontecem. Muito melhor que as coisas desta terra. Aliás, Jesus vai dizer que as coisas desta terra, as coisas materiais desta terra, as coisas materiales desta terra, a traça e o ferrugem corroem, que o ladrão rouba, que o ladrão rouba, porque nos fala que a vida é muito momentânea. Porque a Escritura diz que a nossa vida é muito momentânea. Salomão diz que tudo aqui embaixo é vaidade. Salomão, King Solomon, diz que tudo aqui embaixo é vaidade. É correr atrás do vento. É correr atrás do vento. Tiago vai falar que a sabedoria que o mundo busca. James, em la letra de James, diz que a sabedoria que o mundo busca, ela é diabólica. Ela é terrena. Ela é animal. E ela é animal. Mas as coisas do alto. Mas as coisas do alto. São gozo na alma. É salvação da alma. É renovo do Espírito. É a renovo do Espírito. É alegria da salvação. É a alegria da salvação. É paz de Espírito. É restauração. É restauração. Onde Jesus está, tem propósito. Onde Jesus está, tem paz. Onde Jesus está, tem paz. Onde Jesus está, coisas boas acontecem. Onde Jesus está, tem paz. Onde Jesus está, tem paz. Onde Jesus está, tem paz. Porque Jesus está aqui. Porque Jesus está aqui. Esta é a casa dele. Este é o seu casa. E nós viemos adorá-lo. E nós viemos adorá-lo. E nós viemos adorá-lo. E toda vez que Jesus está na casa. Então, every time Jesus está na casa. Pois as boas acontecem. Good things happen. Muito melhores que as coisas dessa terra. Way better than the earthly things. Em Marcos capítulo 5. Em Marcos capítulo 5. Diz que um dos líderes da sinagoga. Diz que um dos líderes da sinagoga. Ele veio para Jesus. E ele disse, Jesus. Ele disse, Jesus. A minha filha está morrendo. E Jesus disse, Acalma-te. E ele disse, Calm down. Ele disse, Calm down. Calm down. De repente, Acontece algo naquele meio termo. Tudo de repente, Alguém acontece algo naquele meio termo. Trazem notícias para aquele senhor chamado Jairo. Jairos recebeu bad news. Não incomode mais o mestre. Ele disse, Don't leave the master law. Leave the teacher law. A sua filha já morreu. A sua filha já morreu. Mas Jesus acalma Jairo. Mas Jesus acalma Jairo. Mas Jesus acalma Jairo. E ele fala, Eu vou até a sua casa. Ele disse, I'm going to your home. Oh, Quando Jesus vai na casa. So when Jesus goes to his home. Jesus entrou naquela casa. Jesus enters this home. Coloca todo mundo para fora. He puts everybody out. Traz só a família. He brings just a family. Só os discípulos e Jesus. Just a few apostles. Jesus raised that girl again. Because where Jesus is, There is healing. Where Jesus is, There is restoration. There is miracles. Maybe you came here needing a miracle. You came to the right place. Jesus is here. He can heal your family. He can heal your life. Whether in the physical, Spiritual, Emotional, Emotional. Because where Jesus is, Miracles happen. In John chapter 20. After post-resurrection, Crucifixion. Os discípulos não tinham entendido direito Sobre essa questão da ressurreição. The disciples weren't understanding Completely this aspect Of the resurrection. E eles estavam com medo. Quem não fica com medo? Quem não fica com medo? Quem não fica com medo de vez em quando? Quem fica com medo de vez em quando? Só eu interpreto. Quem mais fica com medo de vez em quando? Does anybody ever get scared? E eles estavam com medo. So they were in fear. E eles estavam trancados. And they were locked. Com medo da perseguição. Não tinham entendido Que Jesus ia ressuscitar. Mas de repente Jesus atravessa pela parede. Porque ele entra onde ele quiser. Sem dar aviso. Sem dar aviso. E ele entra e faz o que quer. E ele diz a primeira coisa para eles. E a primeira coisa que ele diz para eles. Paz seja convosco. Onde Jesus entra tem paz. E o medo sai. E a angústia sai. E a angústia sai. E toda a ansiedade sai. E toda a ansiedade sai. E toda a ansiedade sai. E quem sabe você entrou aqui ansioso. Está na casa de Deus. Mas está ansioso. Maybe you're in God's house. E nessa ansiedade vai sair. Porque Jesus está aqui. Ele vai sair porque Jesus está aqui. Porque onde ele entra. Porque onde ele entra. A paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é o dono da paz. Ele é o dono da paz. Por isso que as coisas de cima. São melhores. São melhores. Do que as coisas dessa terra. Than the earthly things. Ah, vamos parar de trabalhar então, pastor. So let's just stop working, pastor. E ficar só apenas adorando. Let's just worship all day. Segunda-feira vamos estar aqui o dia inteiro. Monday we'll be here all day. Não é isso que estou dizendo. That's not what I'm talking about. Aliás, a Bíblia fala pra trabalharmos. Matter of fact, the Bible says to work. E fala, ai daquele que é preguiçoso. And it even talks about a woe to the one who was lazy. Nós podemos sim trabalhar. Podemos trabalhar. We can work. Conquistar as coisas. And conquer things. Como diz John Wesley. Like John Wesley says. Ganhe o máximo que você puder. Gainhe o máximo que você puder. Poupe o máximo que você puder. Hold on to as much as you can. Save. Save as much as you can. Mas também doe o máximo que você puder. Also donate as much as you can. Especially to the work of God. O quarta foi comigo. Amém? The fourth step was mine. Then the fourth step is his. Doe pra casa do Senhor. Amém? Doe pra casa, yes. Give to God. Isso. Mas eu estou falando de prioridades na nossa vida. I'm talking about priorities in our life. Because in Luke 12, Jesus says. There's a man that came to Jesus and said. Master, tell my brother to divide the inheritance with me. E Jesus disse. And Jesus said. Cuidado. Careful. The riches of a man. Não está nas suas posses. Is not in his possessions. Houve um homem. There was a man. Em que a sua terra produziu muito um ano. And in one year his land produced a lot of crop. E ele não tinha mais celeiros lugar para estocar a sua colheita. And he did not have enough place to put all the stuff that he had. And he said. What am I going to do? So then he resolved. I'm going to knock down this barn. I'm going to build a bigger one. So I can put all the stuff that I've been reaping. So that I can enjoy the things I'm reaping. For many years. And eat. And drink. And have joy with my prophet. And Jesus says. This very night. Your soul will be required of you. What do you have prepared? In other words Jesus is saying. Buscaste as coisas desta terra muito. You sought a lot of the earthly things. What did you seek of the things above? But I believe I'm with the people that seek the heavenly things. Who think of the higher things. Because if he calls us today. Oh I have something waiting for me. If he calls us tomorrow. I know where I have deposited. And it is waiting for me. In Christ Jesus. Can we praise God in this place? And I've asked myself. Have I been seeking how I should? And you should also examine yourself. When we look at people who serve false gods. And false religions. Who serve false gods. Many times they have a seeking. More intense than us who are Christians. Many. Some of them have more zeal for their false gods. Than us who have the only true God. And I see their zeal. And I see their zeal. And sometimes I get embarrassed. Of me myself. I remember that in the year 2012. I remember in the year 2012. I went to the Malaysia. A very long trip. A very long trip. 20 hours flight. 25 hours flying. I was at a youth leader meeting. From all around the world. I was representing the Assemblies of God from Brazil. And 90% of this country is Muslim. And I was just in the month of August. And it was the month of August. And I was caught off guard during the day. Because all the restaurants were empty. All the lunch places were closed. And I asked, what's going on? And the pastor of that church said. You are in the month of Ramadan. Yeah. This is the month of Ramadan. And this month they fast for 30 days. For 30 days. Desde the morning to the sun. From sunrise to sunset. They are fasting. Someday after the sun. Just after the sunset. They have one meal. Todos. 30 days. For 30 days. I started to feel embarrassed. Because many times. I don't seek as much as I should. Sometimes we look at fasting as a waste. And to speak of fasting in this country. Where food is in abundance. Everywhere we look there's food. Speaking of fasting here. No. Come on pastor. But they are a prosperous country in Malaysia. They also have access to things. For 30 days. They are seeking. Can we better our seeking? If we believe Jesus is coming back. Can we get better? That we are living on the last days. Can we do a little more? I think we can. Going back to the reason. That the Colossians seek the higher things. It's for two perspectives. That serve for us today. That the perspective of what has already happened. We have already died. We have already been raised again. We are hidden in Christ. But there is a. Escatological. 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 Yes. Perspective. My interpretive is good. My translator is good. Amen. Amen. And there is a. There is a. Escatological perspective. Because in verse 4. When Christ who is your life appears, then you also will appear with him in glory. There is a day coming, brothers. When Christ will manifest. And all who are hidden in him. How many here are hidden in him? We will be manifested also. But we will be manifested in glory. And first John 3.2 says, we are now God's children. But we have not been manifested yet. But we will manifest. And how he is. And how he is. We will also be. We must reflect the light of Christ. To be witnesses of Christ. But we have not yet fully manifested on earth. Young people, listen. You must be the light of Christ on this earth. Witness about his name. But don't expect the world to. Don't expect the world to accept it. You know what we talk about rules and laws. But above this there is a spiritual battle. There is a battle in the spiritual realm. Because the world rejects the gospel. Because the spirit of Antichrist. Because the spirit of Antichrist. Is already in the world. So though they reject his word. Continue to be the light. Continue to be a witness. Lose friends. Lose money. Lose popularity. But don't lose your testimony. Even if they reject you. It's better to be alone with God. Than with many people at the presence of God. Be like Daniel. That where he was. Under the decree of an evil king. That he could not pray to any other god. Unless it's the king himself. Or you would be imprisoned. Or you would be tossed in the den of lions. Daniel thought it was more dangerous. To not pray. Than to pray. So he continued to pray. And he got put in the den of lions. But in the den of lions. Not one lion. Tried to eat him. Because Christ was with him. Be like the friends of Daniel. Who should have bowed to the statue. Se dobrar diante daquele deus. So bowed to the false god. And they said not us. So we're going to kill you. Kill us. But we will not. So you're going to go to the furnace. Put us in the furnace. And they got thrown in the furnace. But in the furnace there was a fourth man. Hallelujah. There was a fourth man. And this man walked in there with them. And the king he got scared. Then we put three in there. But there's a fourth man. I see a fourth man. And he looks like the son of man. And he looks like an angel. Looks like a god. Young person. You will always be of the majority. Because God is with you. So continue to do the work. And God is going to bless you. But you who consider yourself very small here on earth. Sometimes I feel so insignificant here. Paul says that one day we will manifest in glory. In 1 Corinthians 6.2. And we will not only manifest in glory. But those who rejected your message will see you in glory. But you will judge. The world. Yes. I just told you that you will judge the world. You will not only just judge the world. You will judge the angels. You will not understand the profoundness of this. We will judge the world. We will judge the world. And we will judge angels. This is the size of the riches God has for us. That he has prepared for his church. If you feel small here on earth. You will be judging with God. When we are manifested in Christ. That's why he says for us to have the type of mentality. A disposition. De acordo com estas realidades. That's according to what this reality shows us. In Matthew 6.33. Jesus. In Matthew 6.33. Jesus. He's already shown this teaching. But seek first. The kingdom and all its righteousness. And all other things will be added. And all other things will be added. First you seek. First you seek. Depois você pensa. Then you think. Eu não acho que são as mesmas coisas. Eu não acho que são as mesmas coisas. Eu acho que há uma progressão. Eu acho que há uma progressão. Você busca. Você busca. E depois você pensa. E depois você pensa. É como quando você chegou aqui nos Estados Unidos. É como quando você chegou aqui nos Estados Unidos. É como quando você chegou nos Estados Unidos. Chegou. Quem sabe falando nada de inglês. Maybe você veio aqui e não sabia inglês. E depois de um tempo você já conseguia se comunicar. E depois de um tempo você podia se comunicar um pouco. Mas você ainda lembra que você continuava pensando em português. Não é? Mas você lembra que antes de você falar inglês você sempre pensava em português. Você tentava falar inglês pensando em português. Você sempre tentava falar inglês pensando em português. Mas depois de mais tempo estudando e buscando. Mas depois de mais tempo estudando e buscando. Você começou a perceber que estava pensando em inglês. E você começa a perceber que você está pensando em inglês. E agora as coisas começam a mudar melhor. Agora todo mundo é fluente aqui. Agora todo mundo fala fluente aqui. Amém? Era para você abrir a mão e receber. Você deveria ter recebido agora. Porque você começou a pensar em inglês. Porque você começou a pensar em inglês. Aqui Paulo está falando. No momento que você busca. Paulo está dizendo que no momento que você vê. Você vai começar a pensar nessas coisas. Você vai começar a pensar nessas coisas. Sabe por que muitas vezes pessoas dizem. Recebo a palavra no domingo. E parece que na segunda já se foi. E no domingo parece que a busca está pequena. Porque a busca não está suficiente. Não está suficiente. Agora quando você buscar mais. A segunda-feira vai estar aqui. O domingo vai estar na sua mente. Vai ser algo automático. Vai ser algo automático. Você vai buscar. E você vai pensar. E você vai pensar. Nas coisas de Deus. Por isso que é algo que nós precisamos fazer. Porque nós já morremos. Já ressuscitamos. Já ressuscitamos. E um dia serão manifestados em glória. E um dia serão manifestados em glória. E nesse tempo ainda estamos escondidos nele. Mas enquanto agora nós ainda estamos escondidos em Ele. Nós já somos pessoas do céu. Nós já somos pessoas do céu. Mas um dia todos verão que somos pessoas do céu. Mas um dia todos saberão que somos pessoas do céu. E nós glorificamos o nome de Jesus. E nós estamos orando nesta manhã. E nós estaríamos orando nesta manhã. Nós estaríamos orando nesta manhã. E nós estamos orando nesta manhã. Eu não vou ser orando nesta manhã. E nós estamos.